E meus queridos e minhas queridas que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é só um cara e hoje eu vou trazer uma análise de Remnant 2. Finalmente eu cheguei ao fim desse jogo incrível, esse jogo que realmente conquistou meu coração. Eu já tinha jogado o primeiro game, para quem não jogou o primeiro game, tudo aqui será novidade, mas você também não precisa ter jogado o primeiro jogo para chegar nesse aqui e dizer, agora estou por dentro da história. Não há necessidade. O próprio jogo explica muito do passado, esse jogo é uma continuação do primeiro, mas tem muitas explicações, muitas conversas que dão aquela resumida com relação ao primeiro game. Eu nem recomendo, se você não jogou o primeiro, jogar o primeiro antes, porque vocês vão ver pela análise de hoje, e eu vou acabar falando muito isso, que este game praticamente é tudo que tinha de bom do primeiro multiplicado por 10. Na minha opinião, esse jogo é 10 vezes melhor do que o primeiro e eu já achei o primeiro muito bom. Então, vamos para a análise. Primeiro ponto importante aqui que nós já vamos falar é sobre a história do game. A história em si de Revenant 2, do seu personagem, da sua jornada, ela é básica, simples e tipo totalmente linear, a sua história. Ela é muito básica. É tão básica que o próprio jogo, ele faz zoeira com essa história. Várias tiradinhas que o seu personagem fala, as falas do seu personagem demonstram aquela sensação do jogador que é tipo assim, tô cagando pra história, o que me importa é o gameplay, porque o gameplay é divertido, sabe? Até o personagem, ele tem esses sarcasmos que eu saquei durante a história, tipo, tem conversa que ele fala assim, não, eu só tenho que sair daqui e matar um monte de monstro, é isso que eu tenho que fazer. Tipo, esse tipo de comentário é porque a história, ela é simples, ela é muito simples. Agora, quando se trata de universo do game, quando se trata das histórias dos mundos que você vai visitar no game, se você for ler todas as documentações, se você for avaliar tudo que aconteceu dentro desse reino, os reinos, os mundos, no caso assim, eles contam muito da história deles, do que houve com eles, e essas histórias são muito ricas. Rapaz, essas são as melhores partes, quando se trata de enredo, A melhor parte da história está na história dos mundos. A história dos mundos que você frequenta é o que é a de mais incrível no jogo. A história principal em si, ela é estranha, porque a história principal é como se fosse um pano de fundo, e a história dos mundos, sim, é o que há de mais incrível. Então é tipo assim, é interessante isso, meu Deus. Eu tô numa conta aqui pra fazer essa análise, uma conta secundária que eu abri, no caso bem no início, essa aqui é o primeiro mapa que me abriu, e eu tô jogando com uma classe também que eu não tinha jogado, eu só tinha testado, e eu tô apanhando, porque, né, as classes aqui acabam mudando bastante, por sinal, a forma de se jogar, mas a gente já entra pra falar sobre isso. Voltando sobre os reinos, os mundos, eles contam muito da história do que rolou aqui, por exemplo, aqui nós temos esses inimigos, que são os feis, nós estamos num palácio, nesse palácio a gente pode perceber degradação, guerra, destruição, pode ver que tá tudo bem destruído, olha, buracos da parede, de tiros, pode ver que eles soltam umas flechas, um fogo, então tem marcas aqui, como se eu houvesse em batalhas, como se isso aqui estivesse em guerra, pode ver que tá tudo meio deteriorado, mas ainda assim tem uma beleza incrível, porque tudo isso tem um contexto, tem uma história por trás desse, dessa civilização, desse reinado, e cara, isso é muito interessante. Todos os mundos, se você tem interesse por enredo, por história, você vai ficar mergulhado, porque você tem diversas opções de diálogos, que mudam, de acordo com as suas escolhas, os resultados dessa história, mas da história do mundo, não da história do seu personagem, entenderam? Então a história do seu personagem, ela é linear, ela vai de um ponto A a um ponto B e pronto. As histórias dos mundos, que você passa, não, elas se modificam conforme as suas escolhas, e elas não mudam em nada, na sua história principal, mas elas mudam nas recompensas, que você consegue dentro daquele mundo. E para você conseguir todas as recompensas, você teria que fazer todas as possibilidades, e escolhas possíveis, porque cada escolha, cada opinião que você dá, cada ação que você toma aqui, muda as recompensas que você consegue dentro do game. E eu já falo um pouquinho mais sobre isso na gameplay, e é uma gameplay, por sinal, bem interessante, tá? Com relação aos personagens do game, o seu personagem, ele é legal. Eu, particularmente, gostei bastante do meu personagem, ele é carismático, quando se trata das conversas que ele joga, as frases que ele solta, ele tem esse perfil, assim, dane-se mesmo, da história principal, que está rolando, e às vezes ele pergunta, tá, isso aí é importante ou não é? Ele fala assim, tipo, bem desse jeito, tá, tá, isso aí quer dizer que é importante, é isso? Ou, tipo, isso aí quer dizer que é tal coisa? Tipo, de uma forma bem assim, estou um pouco lixando pra história, só vou matar tudo que vocês me mandarem, colher o que tem que colher, e terminar logo, vencer logo o boss final. Pronto, é isso. O personagem, ele tem isso, quando ele, quando ele, ele, ele vence algum boss muito difícil, ele solta algumas frases bem legais, tipo, eu estava jogando com uma personagem, é, no, uma personagem feminina, e eu derrotei um boss, cara, e do nada, ela soltou, toma isso, você mexeu com a vadia errada, otário, eu falei, caraca, mano, do nada, mano, o personagem é muito da zoeira, é muito legal, eu gostei bastante desse, desse art cômico, assim, do personagem, levar muito na esportiva, toda a dificuldade do game, porque dificuldade é o que não falta nesse jogo, tá? Sobre legendas e dublagens, é, esse jogo, ele não está dublado em português, mas está tudo legendado, como vocês podem ver aí, e a dublagem no inglês, pra mim, está bem legal, tá? As vozes dos personagens também me convencem, tem várias variações de vozes, que eu não sei se é uma gravação só, e a modificação da, da voz está relacionada a tom, de voz, foi criado, isso com inteligência artificial, eu não sei, mas as vozes são legais, tá? E as variações também, não são assim, nossa, gritantes, tudo mais, mas convencem, então eu achei que está bacana, a dublagem em inglês. Não sei se, como é que está uma outra dublagem, não fui checar outra dublagem, e tal, só simplesmente, é, joguei na do inglês, com legenda em português. Com relação à direção de arte desse game, como vocês podem observar aqui, o jogo é lindíssimo, e, como eu até falei na análise do Ghost of Tsushima, a direção de arte, ele não está, não está necessariamente, falando sobre recursos gráficos, os recursos gráficos do jogo, não são dos mais altos, não, tá? Ele é um, pode-se dizer até que, os recursos gráficos do game, são de antiga geração, não são de nova, não. No entanto, a direção de arte, se aproveita muito bem, desses recursos, explora muito bem, esses detalhes, as sombras do game, elas são mais duras, não são aquelas sombras realistas, no entanto, o contraste da sombra, são muito bem colocados, dando esse ar interessante, entre, entre áreas de sombra, e áreas de luz, que deixa tudo muito bonito, as texturas, é, a, a modelagem dos objetos, está muito legal, tal, mas, mais do que tudo, o encaixe, onde colocar cada, cada elemento do cenário, esses elementos, eles contam histórias, com relação ao cenário, quando você vai lendo, sobre o universo, que você está jogando, você vê que, tudo que você enxerga, no cenário, ele conta mais, sobre aquela história, daquele reino, é muito bem aplicado, é muito interessante, e muito rico, todos os mundos, desse game, são, ao todo, cinco, cinco mundos, pode se dizer assim, quatro reinos, quatro grandes reinos, mais um, reino que ele, interliga, todos os reinos, são, muito bonitos, é, dentro desses reinos, tem, divergências, é, de, alguns reinos, você consegue ver, diferenças, brutais, dentro do, do próprio cenário, que é, esse vídeo de visual, por exemplo, nós estamos aqui, no mundo de Lozon, os palácios, são lindíssimos, são riquíssimos, mas as ruas, da cidade, livre, do game, tem uma, ela é, toda destruída, ela tem um cenário, que lembra muito mesmo, o jogo, Bloodborne, da From Software, é aquele cenário, bem isolado, é aquelas, ruas escuras, aquelas, 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 casas destruídas, de madeira, e pedras, ruas de pedra, cheio de sangue, excremento no chão, é uma, é tipo assim, é bem caótico, e é tipo, é horrível, mas é lindo, entenderam, tipo, é horrível de propósito, e funciona muito bem, e é muito lindo, como é tudo aquilo, é muito bem encaixado, e você realmente, se sente muito dentro, daquele universo, então tipo, a direção de arte, assim, do jogo, está incrível, os equipamentos, são muito também, muito bacanas, se você olhar, tipo, o desenho das armas, elas são muito bonitas, com texturas muito interessantes, design muito únicos, aqui no game, você consegue colocar mods, nas armas, que mudam a aparência, que mudam a aparência, dessa arma, então, está vendo, essa arma aqui, eu vou tirar o mod dela, vou colocar nessa aqui, olha essa arma, como é que está sem mod, na hora que eu encaixo o mod dela, ela modifica a aparência dela, está vendo, aqui esta arma, sem mod, ela já tem uma aparência, quando eu coloco o mod, modifica a aparência dela, e cada mod, de cada reino, possui aparências únicas, que deixam aquela arma, com a aparência única, mais única ainda, então tipo, o visual, é muito bem feito, dessas armas, das armas, de corpo a corpo, essas armas, são muito bonitas, os sets, são muito interessantes, os sets, que você encontra, de armadura, os primeiros sets, as primeiras classes, já são muito interessantes, então toda a aparência, do game, ela é muito, muito, muito bem, muito bem polida, muito bem feita, quando se trata, em quesito, de direção de arte, os menus, estão muito bem encaixados, eu acho que, aqui não, não, não há uma poluição visual, eu acho que, não há excessos, aqui funciona muito bem, o HUD do jogo, também, para mim, funcionou muito bem, não tive dificuldade, de me achar, dentro do HUD, de entendê-lo, o jogo, não fica explicando, pegando na tua mão, explicando tudo, você dá uma explorada, que você logo já, entende, é muito intuitivo, basta você ter, um pouquinho de vontade, dar uma mexidinha ali, você já consegue entender, tudo do HUD, entender, quais são os atributos, os status, está tudo ali, muito fácil, você clica aqui, você abriu o HUD, você passa aqui, por cima dos status, aqui tem uma explicação, certinha sobre eles, então, tipo, tudo fica muito fácil, de você entender, não é difícil, está muito bem, encaixado o HUD, pode se dizer assim, então, é muito satisfatório, tudo isso, a direção de arte, realmente, nesse game, é incrível, a maioria dos jogos, que eu for trazer, análise aqui, vocês vão ver, que direção de arte, é uma coisa, que eu geralmente, me apaixono facilmente, é uma das principais coisas, que me atraem no game, não é gráfico bonito, como eu falei, é direção de arte, e esse jogo, tem uma direção, olha só, olha os limites gráficos, mas olha só, essa luz, como elas batem, quando ela bate na rocha, como chega essa parte, fica escura, esse contraste, como é muito bem feito, para quem está jogando game, vai ver que, é lógico, não é o recurso gráfico, mais evoluído, é o recurso mais natural, mas a forma como ela é feita, funciona muito bem, encanta, olha, o efeito de reflexo, das águas, está muito legal, muito bem feito mesmo, esse game, o gráfico dele, está incrível, e olha que eu estou jogando, no modo de equilíbrio, onde, a taxa de quadro, é 60 frames, com relação, a gameplay, agora, uma das partes, se não a parte, mais, fundamental, a parte que realmente, faz com que esse game, ele seja, é, um game, que conquista, você, olha a parte da, da sombra, da luz, voltei para a direção de arte, realmente, eu me encanto muito, com o visual desse jogo, mas, o gameplay desse jogo, é, maravilhoso galera, é muito bom, sério, tem alguns defeitos, tem, principalmente, com relação a câmera, as vezes, a câmera fica dando umas bugadas, umas flicadas, que irrita bastante, as vezes, em alguns cenários, por motivos, de falta de polimento, talvez, ele dá umas lagadas, mas, nessa fase do jogo, nessa data, que está saindo, essa análise, isso já foi muito bem corrigido, porque eu quase não senti, isso no game, tá, então, não, não é uma, não é um problema, que está recorrente, tá, está muito bem, corrigido, pode se dizer, mas vai ser, esse, esse inimigo forte, que antes que ele acabe comigo, então, tipo, as travadinhas do game, estão funcionando muito bem, tá, estão, bem corrigidas, assim, eu senti muito poucos, em momentos muito específicos, principalmente, no final do game, no final do game, eu senti mais isso, no último reino, é, isso acontece com uma frequência maior, talvez, por ser o último reino, não tenha sido tão polido, assim, eles vão, vão vir corrigindo, isso através de atualizações, pode ser, muito, provavelmente, né, porque, eu tinha ouvido falar, que estava tendo com muitos problemas, outros, falando já de gameplay, antes de falar das coisas positivas, já comecei a falar das negativas, é, houve alguns inscritos, que reclamaram de saves corrompidos, eu não tive esse problema, esses meus inscritos, reclamaram disso, no PC e no Xbox, a minha experiência, está sendo no Playstation 5, no Playstation 5, eu não tive problemas de saves corrompidos, mas, como houve relatos, e, e, era um problema que ocorria, também, no Remnant 1, e eu tive esse problema, no Remnant 1, no PC, então, é, é, vale aí, esse alerta, então, se você joga no Xbox, no PC, pode ser que ocorra, é um problema sério, porque, corromper save, nesse jogo, é muito ruim, afinal, é muito difícil, passar esse jogo, e coletar, todos os itens, e farmar, então, tipo, perder um save aqui, cara, é, é uma coisa assim, bem desagradável, e bem desmotivadora, eu lembro que, quando eu perdi o save, do primeiro game, eu parei de jogar o jogo, por um bom tempo, vou ter jogado muito depois, porque eu estava muito avançado, e perder um save daquele, cara, recomeçar tudo, é uma canseira enorme, então, tipo, é um problema muito sério, como eu falei, eu, por experiência no 2, eu não passei por isso, mas, eu tive relatos, então, pode ser que, tenha outras pessoas passando por isso, na plataforma do Xbox, ou do PC, beleza? Esses são os únicos problemas, que eu posso falar, desse jogo, contra o game play, agora eu vou falar, das coisas boas, primeira coisa interessante, no game play, a movimentação do personagem, ela é muito, muito fluida, funciona muito bem, na minha, é, o, o, o time, para, para as esquivas, eu acho que, está, está bem alinhado, sabe, você consegue esquivar, bem na hora certa, dos golpes, a movimentação, e a animação, dos inimigos, para dar os seus ataques, uma porta aqui, ela, ela, ela condiz muito bem, com, com, com o tempo, que você vai, necessário, é necessário, para você esquivar, então, você consegue ver bem, as animações, do inimigo, para que você possa, se esquivar, na hora certa, para que você possa, sair daquele, daquele golpe, na hora certa, então, você consegue enxergar, isso de uma forma clara, não é confusa, então, isso é muito bom, para um game, que exige, uma precisão, dos movimentos, outra coisa interessante, com relação a animação, é o impacto, o impacto, do tiro nos inimigos, o impacto, que você recebe, o dano dos inimigos, isso é muito, é, cara, é satisfatório, você sente, o porradão, que você dá no inimigo, quando você dá, um tiro, num ponto fraco, ou num tiro, a perna do inimigo, e você vê ele caindo, igual, como vocês viram aqui, na gameplay, acertar a perna do inimigo, ele cair de cara, no chão, ó, vamos ver se pega aqui, tá vendo, isso aqui, cara, ele é satisfatório, você sente, o prazer, assim, de atirar, e até quando você, recebe o dano, você sente a porrada, você viu, como um inimigo fraco, no momento, que ele me acertou, ele, ele me deixou, desestabilizado, logo, ele já conseguiu, acertar mais um ataque, então, um desequilíbrio, que você sofre, ao, ao encontrar, com o inimigo, isso, pode ser fatal, para você, o inimigo fraco, pode às vezes, te tirar o equilíbrio, é o outro, um outro inimigo, chegar, te dar um outro golpe, e assim por diante, quando você menos percebe, você não consegue se movimentar, então, posicionamento, e a precisão, dos seus movimentos, aqui é fundamental, o game play, ele é praticamente, reconhecido, como um dark souls, de tiro, mas isso, porque ele tem, bastante elementos, da filosofia, de jogos, da pro software, então, você vai ver, aquelas névoas, antes de um grande chefe, você tem, como se fosse, aquelas fogueiras, do dark souls, você tem, aqui uns cristais, que você senta, no momento, que você senta, nos cristais, você recupera, todas as suas, todos os seus itens, recupera, todas as suas munições, seus modos, são restaurados, para a quantidade, máxima deles, e os inimigos, são respawnados, assim, você tem que, farmar tudo, de novo, naquele mapa, então, tipo, é muito parecido, nesse quesito, por isso, que ele é considerado, um dark souls, de tiro, as esquivas, são muito precisas, você tem, que ter, você tem, que trabalhar, com seus recursos, de mana, então, cada esquiva, sua, cada ataque, corpo a corpo, ele gasta, um pouco, da sua energia, então, você, acaba, tendo que, que trabalhar, com essa, com esse recurso, de uma forma limitada, isso, é bem interessante, do game, tá, funciona muito bem, e a parte de tiro, é o que modifica tudo, então, a forma de combate, no, a distância, é bem diferente, da forma de combate, no corpo a corpo, o que dá uma vida, diferente, uma, cara, parece muito confuso, mas funciona, tá, pode-se dizer, funciona muito bem, é isso, é um jogo de tiro, de Dark Souls, pode-se dizer, dessa forma, quando se trata, de gameplay, mas funciona, e é muito satisfatório, é muito viciante, pode-se dizer, agora, com relação, a progressão do game, você tem diversos reinos, no caso, quatro grandes reinos, que você, quatro, quatro grandes reinos, tá fechado, que você, no momento, que começar o jogo, pode cair, de forma aleatória, em quatro, em um, entre esses quatro reinos, então, quatro não, desculpa, dos reinos, são três, que você pode, entrar de forma aleatória, porque o último reino, ele vai ficar para o final mesmo, não tem como, são três reinos, que você entra de forma aleatória, esses três reinos, eles também, contam, tipo assim, a progressão, dentro deles, também, é de forma procedural, então, o jogo, ele vai randomizar isso, então, você não vai conseguir, na primeira jogada, jogar tudo, que tem do jogo, não tem como, porque, a história, que você vai, por exemplo, estou em Lost, eu estou seguindo, a uma história, dentro de um objetivo, se eu quiser jogar, todas as histórias, dentro de todos os objetivos, de Lost, eu vou ter que terminar o game, ou terminar o mapa, se é terminar o mapa, você já pode fazer isso, mas é, e voltar a fazer, uma nova aventura, dentro desse mapa, para ele randomizar, uma nova aventura, e assim, eu explorar, tudo que tem do mapa, desse jogo, cada aventura, dentro desse mapa, ele contém, recompensas únicas, histórias únicas, com recompensas únicas, e a mesma aventura, pode ter, diálogos diferentes, opções diferentes, que dão, dão itens, e, dão, itens diferentes, para você, nesse cenário, para você completar tudo, às vezes, a mesma aventura, você tem que fazer, tomar decisões diferentes, dentro delas, para poder tirar, todos os recursos, você tem que ficar, rejogando, se você quiser, fazer aquele negócio, de ter tudo do game, para montar, a build, todas as builds, com todos os itens, você vai ter que, rejogar bastante, então, o fator de rejogabilidade, do jogo, é muito alto, na primeira zerada, você joga, pode se dizer, 20% do todo do jogo, você joga na primeira zerada, todo o restante, vai de você, ficar rejogando os mapas, e explorando, todas as possibilidades, para poder tirar, todos os segredos do mapa, então, isso é muito legal, isso eu já vinha, do primeiro game, tá, no primeiro game, tinha isso, esse, ele, como eu falei, é tudo que tem no primeiro, multiplicado por 10, então, é muito mais intenso, quando se trata de, de recompensas, possibilidades, você vai ver, que tem muito mais, isso é um rapatão, isso é um cara, tem um inimigo forte, eu vou até morrer, esses inimigos, quando, ah, falando em gameplay, pode perceber, que a música do game, e toca, e toca tipo, com um sino, e a música, acelera, quando vem inimigos brutais, como esse, vira e mexe, tem inimigos brutais, no mapa, e quando eles aparecem, você vai ouvir, o que eu chamo, o sino da, o sino da desgraça, filho, porque quando toca esse sino, e a música aperta, vem inimigo forte, cara, vem um inimigo muito forte, e esses inimigos, também, eles são randomizados, porque pode ser, um estilo de inimigo diferente, por exemplo, acabei de voltar no jogo aqui, as vezes, eu volto, respawna, e o inimigo forte, que vem, não é o mesmo, então ele randomiza, as vezes, esse inimigo, mesmo na mesma jogada, que você está jogando, no mesmo cenário, mesmo mapa, as vezes, randomiza o inimigo, e esse inimigo, as vezes, dá uma recompensa diferente também, então o jogo, ele tem muito de randomizar, então você tem que ficar, rejogando, para poder ficar, limpando tudo, e conquistando tudo, se você é um colecionador, fanático, por todos, quer ter, quer ter todas as sets, todas as armas, todos, os segredos do game, você vai rejogar bastante, a vida desse jogo, ela se estende muito, tá, então, aí o fator rejogabilidade, é muito boa, e como o jogo, ele é muito divertido, é muito gostoso de jogar, é muito viciante, você cada vez vai ficando mais forte, mais você quer, colecionar e completar tudo, mais você quer, ficar pegando todos os itens, montando novas builds, a diversidade de formações de builds, é enorme, você pode criar diversos tipos de builds, diversos tipos de composições, o jogo, ele começa com 4 arquétipos disponíveis, esses 4 arquétipos, é, você depois pode liberar eles, você não pode ficar, você não necessariamente vai ficar preso ao seu arquétipo pra sempre, você pode começar com um, liberar o outro mais pra frente, mesclar arquétipo, mais pra frente, você pode utilizar 2 arquétipos no jogo, então, eu peguei a classe de, de tanque, vai pra frente, eu posso liberar, uma classe de caçador, e ter uma mescla de tanque e caçador, sabe, isso é bem interessante, porque são arquétipos, então, o game, no caso, no quesito diversão, o comentário já foi muito claro, é extremamente divertido esse jogo, extremamente, viciante, sabe, não é à toa que tem gente jogando até hoje, ainda não completou tudo, eu sei porque teve, gente acompanhando as lives aqui do canal, porque todo esse, a minha jornada toda tá em live aqui no canal, da minha, da minha zerada do game, a minha zerada tá todo no canal, e teve gente comentando, falando, cara, eu zerei esse game quatro vezes, eu vi coisas que você fez aí, que eu não tinha feito, então, tipo, cara, tem muita coisa, o cara, olha, dá pra você rejogar, diversas vezes esse game, pra conseguir completar tudo, você vai ter que, tipo, até, se você quiser, não perder tanto, quebrando tanto a cabeça, você vai ter que recorrer, a comunidade, pra poder pegar todos os segredos do game, falando em gameplay, o jogo, ele é repleto, de puzzles, e os puzzles, puzzles desse game, meu amigo, são puzzles difíceis, eu acho que, não me lembro de jogar, um outro jogo, recentemente, assim, nesses últimos anos, pode-se dizer, com puzzles, tão difíceis, os puzzles desse jogo, fazem você quebrar muito a cabeça, teve puzzles do game, que eu passei, tipo, assim, horas, pra tentar descobrir, como resolvê-lo, o jogo, ele não te pega na mão, em momento nenhum, pra poder te resolver, ele, no máximo, dá algumas dicas, por exemplo, essa fita aqui, você pega essa fita, e tem que fazer algo com ela, eu não quero dar spoiler, porque, eu particularmente, tenho prazer em descobrir, os puzzles sozinho, então, eu não vou aqui falar, nenhuma resolução de puzzles, pra caso você que esteja ouvindo, essa análise, queira também resolver por conta, olha o inimigo grande, olha, ouviram o som do sino, ouviram o inimigo vindo aqui, ó, e eu tomei o primeiro golpe, e já tomei todos, como eu errei o time do primeiro, eu tambaleei, e tomei todos os restantes, isso porque, eu to jogando com uma classe meio tanque, então, o personagem é extremamente lento, e gasta uma estamina absurda, pra poder rolar, e na primeira vez que eu terei, eu joguei com uma classe, com uma armadura muito leve, então, o meu time de esquiva, meu time de esquiva, tá, e recursos, e gasto de stamina, eu ainda to viciado na outra classe, jogar com essa aqui, é diferente, o boneco é muito pesado, boa, eu tenho que re-acustomar, aqui, porque é diferente, você vai sentir isso, um personagem leve, um pesado, você sente demais, até no, aqui na rola, na rolagem do personagem, ela é mais lenta, então, eu tenho que, tipo, ativar com uma certa antecedência, com relação ao movimento do inimigo, porque ele vai ter uma lentidão, pra sair e rolar, devido a armadura ser muito pesada, tá, eu estava falando sobre os puzzles, os puzzles são muito difíceis, eu falei, essa fita aqui, que eu peguei, por exemplo, pra vocês, ela é um item, e tem um puzzle, pra ser resolvido com essa fita, que ela vai dar resultado, de um item nível 1, ou nível 2, e acredite, cada resultado, dá uma diferença nesse item, então, por exemplo, se eu pegar o item, resolver ele, dar um resultado nível 1, agora, eu vou ter que rejogar o mapa, e usar o item, e fazer o puzzle de novo, só que daí, diferente, pra que cheque num resultado nível 2, por exemplo, daí eu vou ter as duas versões, e tendo essas duas versões de itens, ainda eu posso pegar esse item, e fazer uma troca dele, com um personagem específico do game, pra ganhar um outro item, então, tipo, isso tudo, o jogo não te explica, isso tudo, você vai ter que observar, avaliar o reino, entender a história, do que rola ali, e fazer, e usar muito, do poder, do seu raciocínio e lógica, pra poder chegar nos resultados, e cara, o jogo, ele te trata como Einstein, às vezes, ele espera que você, descubra coisas assim, absurdas, com nada de informação, isso, pra mim, é muito legal, cara, pode ser que você, se você não gosta disso, se você acha isso um saco, você não tem cabeça, pra isso, procura na internet, que tem gente resolvendo tudo, então, tipo, ah, não quero ficar quebrando a cabeça, com o puzzle, eu só quero jogar o jogo, e quero coletar os itens, não sei o que fazer, não quero passar horas, tanto descobrir, internet, você acha a conclusão, é, a resolução de tudo, se você, é uma pessoa como eu, que gosta disso, cara, a mesma sensação, de vencer um boss, muito grande, forte, desafiador, você vai ter, no momento que derrotar, um puzzle, na hora que você resolver, um grande puzzle, você vai ficar, tipo assim, caraca, que foda, você vai se sentir muito foda, por derrotar, por desvendar, por desvendar um puzzle, muito difícil, quando eu desvendei, meus primeiros puzzles, aqui, que eu cheguei a passar horas, tentando resolver, sozinho, eles, quando eu resolvi, cara, a sensação, é aquela sensação, de você, penar tanto, pra derrotar um boss, e quando você derrota, você fala, caraca, venci, a mesma coisa, com os puzzles, então o jogo, ele, ele te traz esse prazer, de dificuldade, não só nos combates físicos, mas também, nessa, nessa linha psicológica, e cara, é maravilhoso, vocês vão ficar, assim, impressionados, extremamente satisfeitos, quando vocês chegarem, a resolver essas paradas, quando vocês descobrirem, um item interessante, porque resolveu, um puzzle específico, ou entender, uma linha de diálogo, ali, abrir um, descobrir um, um cofre, uma senha, muito complexa, e você fala, cara, a senha, tá ali, era dessa forma, e você descobri, sozinho, cara, é muito legal, eu particularmente, adorei, então pra mim, toda a diversão do game, tá pautada em gameplay puzzles, e é maravilhoso, tá, os itens também, e as recompensas, que você encontram, elas, te dão possibilidade, de builds interessantes, então as recompensas, além de ter esse fator, satisfatório, do desafio pessoal, do prazer de você, vencer um desafio, seja ele físico, ou psicológico, tem o fator da recompensa, ser muito boa, e da possibilidade, de builds diversas, pra você experimentar, então você pode experimentar, diversas formas, de buildar, diversas formas, de jogar no jogo, o jogo, também tem um sistema co-op, que eu joguei, muito pouco, tá, mas o pelo pouco, que eu joguei, é muito semelhante, ao primeiro game, então você pode jogar, tudo do jogo, do começo ao fim, com mais dois amigos, numa parte de três pessoas, o jogo, ele não fica mais fácil, tá, ah, porque estamos em três, então vai facilitar, não, o jogo, ele, ele, ele mantém o padrão de dificuldade, igual, quando você tá jogando solo, então, ele vai ampliar a quantidade de inimigos, que vai aparecer no cenário, ele vai, é, aumentar a quantidade, desses inimigos mais fortes, que aparecem, que aparecem no cenário, os boss, eles vão ficar mais fortes, causando mais dano, e tendo uma vida maior, então tudo vai ser, ajeitado, para que a sua experiência de co-op, seja tão desafiadora, e satisfatória, quanto a experiência single player, tanto jogar no single player, quanto no co-op, é extremamente divertido, tá, eu particularmente, jogo muito do single player, porque tem esse fator de, observar cenário, que eu gosto de andar, bem devagar, ler tudo, me entender desse reino, todo, eu gosto de andar devagar, e observar tudo, e no co-op, eu não consigo manter, esse ritmo, então, eu jogo mais, no single player, por causa disso, fora os puzzles, que eu gosto de resolver, sozinho, mas se você tiver amigos, e começar o game, desde o início, isso vai ser, muito divertido, de vocês resolverem juntos, ainda mais, se vocês dois, jogarem num ritmo, que vocês dois, é, estão em harmonia, vocês gostam, desse ritmo, vocês vão se divertir, muito, porque, é muito parecido, com o primeiro game, o primeiro game, eu zerei em co-op, com um amigo meu, e nós tínhamos o mesmo ritmo, e foi muito divertido, então, imagino que aqui, também seja, e até mais, por causa dos, dos puzzles, é, imagino que, dois amigos, tentando desvendar, o puzzle junto, seja muito satisfatório, porque, duas cabeças, pensam melhor que uma, e vocês vão, acabar descobrindo, de uma forma, melhor até, existem puzzles, no game, que só podem ser desvendados, no co-op, eu passei com isso, em live, teve um inscrito, do canal, que, até, me ajudou a resolver, o puzzle junto, era um puzzle, que só dava, para resolver, do co-op, simplesmente, porque o item, que você ganhava, ele era específico, para se jogar, no co-op, então, existem coisas, no game, que você, jogando solo, não vai conseguir, pegar, a não ser, que você chame alguém, e faça junto, o game tem isso, e, e essas recompensas, elas são focadas, para o co-op também, então, é interessante, te falar sobre isso, tá, então, o co-op do game, é muito divertido, e satisfatório, você vai se divertir, se você quiser jogar, com os amigos, se você não quiser, jogar com os amigos, quiser jogar sozinho, como eu, você vai se divertir, para caramba, nesse jogo, também, bem, dito isso, posso dar aqui, meu veredito, a minha nota final, para este game, é, eu diria, que é um 9 de 10, eu dou, uma nota 9, para esse game, porque, minhas únicas, reclamações, com relação ao game, que eu tive, por experiência, aqui, é esses bugs, de câmera, que as vezes, a câmera, fica flicando, se chega no cantinho, assim, é uma coisa, ela fica vendo, essas flicadinhas, poucas que eu dou, em alguns momentos, ela dá uma flicada, muito assim, fica, pava, outros bugs, com relação a, inimigo, inimigo com inteligência, desligada, essas coisas, eu não tive nada disso, na verdade, só tive uma única vez, em live, vocês viram, eu cheguei no boss, a névoa dele, estava desligada, eu entrei, e ele estava ali, travado, só, mas daí, eu entrei, voltei, sentei na fogueira, e resetou, isso, foi o único bug, que eu tive, assim, esquisito, fora esses negocinhos, de câmera, então, tipo, e algumas, algumas flicadas, umas quedas de quadro, em alguns cenários, no caso, do último mapa, algumas quedas de quadro, em alguns momentos, principalmente, numa luta, do último boss, eu tive muito disso, foram meus únicos, meus únicas reclamações, todo o restante, para mim, do jogo, está, impecável, para mim, sem dúvida, um dos melhores jogos, de 2023, se você não jogou, é uma pena, que o marketing, desse jogo, ele é muito fraco, porque, muita gente, vai passar batido, por esse game, e ele é, simplesmente, uma obra prima, um dos melhores jogos, já lançados, e para quem gosta, de jogos desafiadores, quem é fã, das franquias, Souls, e gosta, de um bom shooter, meu amigo, aqui, tem a, tem tudo, é um, é perfeito, esse jogo aqui, é perfeito, para quem gosta, de, da, da franquia, e gosta, de um bom shooter, tá, tudo funciona, praticamente, perfeitamente, de forma perfeita, nesse jogo, tá, então, minha nota é 9, super recomendo, é um dos melhores jogos, de 2023, sem dúvida, vale muito a pena, cara, se você tiver, e não está caro, eu não achei caro, para um lançamento, a maioria dos lançamentos, no Playstation, vem a 350 reais, esse jogo, eu paguei, no lançamento, a 250, para mim, eu acho que, valeu cada centavo, do game, se você quiser, esperar uma promoção, maravilha, é, pode ser que, esse fim de ano, ainda caia o preço dele, mas eu acho que, o preço dele, está justo, não tem, microtransação, dentro desse game, isso é muito importante, tudo, absolutamente, tudo, que você, precisa, porque você pode encontrar, de todos os itens, todos os sets, de tudo, você consegue jogando, você não precisa, comprar mais nada, você comprou o jogo, na forma, standard, você tem, tudo, tudo do game, teve um set, é, uma classe de, de pistoleiro, que foi liberada, para quem comprou, o jogo, na pré-venda, ela é liberada, no início do game, essa classe, você pode adquirir, sim, aqui no jogo, depois, está, ela só não vai estar, liberada no início, para quem, para quem comprou o jogo, quem perdeu o jogo, na pré-venda, mas a classe está aqui, então, não é um item, único, para a pré-venda, não, está aqui também, você pode, pode conseguir essa classe, então, é, é um jogo, assim, que vale cada centavo, você não precisa, gastar mais nada, a não ser, comprar o jogo, tudo, 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 está dentro dele, e isso, para mim, é um ponto, positivíssimo, porque hoje em dia, tudo, quase todo o jogo, está nessa onda, que você compra o jogo, mas depois tem que comprar, a passe temporada, depois comprar, pet, de, de, para liberar, equipamento, set diferente, quero, quero um, eu quero uma skin diferente, tem que comprar, mano, isso é um pé no saco, é um pé no saco, essa geração de jogos, assim, é um, nossa, é um inferno, eu acho, tipo, ridículo, você ter que pagar, quase 300 reais, no jogo, e depois você está comprando tudo, porque, o jogo vem com, poucos sets, poucas armaduras, poucas armas, e o resto tudo, você está comprando por fora, isso aqui, não acontece, com o Remnant 2, aqui no Remnant 2, tudo você conquista, na, com, na garra, na unha, sabe, é, você batalha mesmo, para conseguir tudo, e você consegue tudo, dentro do game, então, vale, cada centavo, por isso, reforço, um 9 de 10, podia ser 10 de 10, se não tivesse esses pequenos bugs, aí, seria um jogo perfeito, para ter 10 de 10, tem que ser perfeito, perfeito sem defeito, muito dificilmente, existe um jogo, capaz de ganhar um 10 de 10, mas um 9 de 10, meu amigo, é muito difícil conseguir, e o Remnant conseguiu, mas é isso galera, essa é a análise, do Remnant 2, depois me digam, o que vocês acharam aí, se vocês já jogaram o game, se vocês, estão ansiosos, para jogar, vamos esperar uma promoção, deixem nos comentários, agradeço, e deixar também um like, se você gostou desse vídeo, compartilha também com seus amigos, grande abraço, quem com Deus, sucesso, e até mais.